As divas fazem parte do meu mundo e eu do delas. Elas nunca foram estranhas pra mim. Quando eu não tinha ninguém em casa e eu tava sozinha, eu botava a peruca e ficava na janela pra que os ônibus e as pessoas pensassem que eu era uma mulher. Eu não tinha medo de nada, eu queria ser bonita e feliz. Diva é uma coisa muito séria, eu falava diva. Diva é diva. Seu Astolfo Barroso Pinto, seu Rogéria. Meu avô tinha um teatro. Minha mãe é atriz e eu também sou atriz. Nós herdamos esse teatro, Rival. Onde eu vivia as memórias mais fortes da minha infância. Em bastidores. À beira do palco. Essa expectativa, que tá voltando aos 70 anos de idade, fazer um show, como é que é isso? Vou te dizer uma coisa, vai ser um canto do cisne lindo que eu vou fazer, né, minha mãe? Ah... A arte é divina demais pra ser normal. Eu acho que todos os artistas têm uma iluminação diferente. Eu sou travesti da família brasileira. Não vai crescer, nós temos banana. Não vai crescer, nós temoshistória. Você está tocando o futuro. Amém